Olá, aqui tem a exposição do projeto Novos Talentos, foi desenvolvido no cenário espaço da moda de Nova Friburgo. É um espaço que desenvolve cursos para as indústrias, com foco na formação profissional dos alunos. E aqui nós temos seis projetos, no total foram desenvolvidos 20 projetos pelos alunos, com o tema futuro da moda. Nesse projeto, foi desenvolvido uma mochila que identifica o peso que você está levando a mochila. Aqui nós temos uma cochete que tem uma placa que capta energia solar e nela você consegue carregar o seu celular. Que espetáculo! Esse é um maior que tem um compartimento que você pode colocar o celular para dar um mergulho. Ou seja, ele é a prova d'água, o compartimento. Isso. Esse aqui já é um look funcional, você pode aumentar a circunferência da cintura e no visual transformar em calça flare ou na calça skinny. Olha que show que é a autora. Essa peça aqui é uma peça bem conceitual, né? Que é uma... Que retrata bastante essa questão do futuro, uma coisa bem futurística. É... Com trabalhos em LED, aplicação de LED. E com aquecimento interno aqui na parte das costas. Olha, ela aquece. Você não sente frio. Muito legal. Esse aqui já é um porcelê conceitual também, desenvolvido na impressora 3D. Foi todo o design dele desenvolvido pelos alunos, as medidas. Aqui nós temos a participação de cada aluno, de cada curso. Por exemplo, esse foi o curso de assistente de moda, modelista de costura e bebê. Muito bem, te vejo aqui, agradeço. Parabéns pelos projetos. Sucesso.